O Futebol é uma página em branco. É uma história sempre por escrever. E o que aí vem é um monte de possibilidades. É poder sentir e vibrar, ver e sonhar, com as jogadas magistrais, os passos de bandeira, as defesas e os golos de fazer levantar uma nação inteira. Temos vontade de futuro, de ver o glorioso como nunca ouvimos. A toda hora, a todo minuto, a todo segundo. O que aí vem é a tecnologia que vai mudar o jogo. Bem-vindos ao primeiro estádio 5G. Vamos trazer novas experiências, novas realidades, virtuais e aumentadas. Mais velocidade. Mais conectividade. E menos tempo de espera. Tudo num estádio mais ligado, mais sofisticado e mais seguro. Vamos virar a página do futebol e do país. Vamos poder fazer pela primeira vez tudo o que ninguém fez. Nós 5G. 2G. 2G. 1G. 2G. 3G. 2G. 3G.